Seja sempre bem-vindo, vocês escorpião aqui no nosso canal, estamos aqui na segunda quizena no mês de outubro de 2019, espero que vocês tenham as previsões e que volte sempre, viu? Vamos saber do amor aí, então, energia positiva para vocês, muita sorte. Terceira semana, quarta semana, saiu a carta aqui de chicote e a carta aqui para vocês, a carta do jardim. Terceira semana, escorpião para você no amor, saiu a carta do chicote. Então, você em casal, a carta do chicote é uma carta de elemento fogo. Então, cuidado com o estresse, mal entendido, cuidado com o que você diz no seu relacionamento. Respira fundo e outra coisa, seu lado espiritual vai estar ativo aqui, então ele vai indicar para você qual é a melhor saída para você nesse momento de cansaço, de estresse. Está aí para você, aqui saiu a carta do jardim na quarta semana de outubro. A carta do jardim, ela fala sempre assim, você está em um momento de muita paz, o lado espiritual muito ativo aí, então você vem em um momento de alegria, você de escorpião em casal aí. É um momento de muita alegria e de crescimento também, de muito amor aí, viu? Trabalho e finanças, vamos lá. Muita energia positiva para vocês. Terceira, quarta semana. Essa é a carta da cobra e a carta da raposa. Duas cartas de alerta para você, escorpião, no trabalho, viu? Aqui nessa terceira semana, a carta da cobra diz assim, cuidado com as pessoas próximas do seu trabalho tentando roubar a energia de você, viu? Então, é o seguinte, uma carta de alerta. E também aqui, a quarta semana ainda fala nesse assunto, né? Uma carta de alerta, a carta da raposa também. Então, pessoas próximas aí no seu trabalho tentando afetar o seu lado espiritual. Mas no sentido, aqui na quarta semana, você vai estar já com muita força, né? Então, muita força espiritual também, que você vai tirar isso de letra, viu? Então, são duas cartas de alerta, terceira e quarta semana aí para vocês, viu? Saúde. Imagina positiva. Terceira, quarta semana. Saúde. A carta aqui do lírio, dos lírios e a carta do livro. Saúde, né? Terceira semana aí para vocês de outubro, a carta do lírio, ela fala que você vive num momento assim, de um espaço de proteção divina. Se você está num momento muito equilibrado, mentalmente, fisicamente. Então, uma excelente saúde para você aqui, né? Nessa terceira semana de outubro, ok? A carta do livro aqui na quarta semana, ela fala sempre assim, né? Você está com um momento de muita disposição. Então, esse é o momento também para saber também de você buscar alternativas. Você aprender a se cuidar mais com força também, com muita energia, com saúde. A gente também tem que manter isso, né? Sempre aí você aprender aí, talvez a lidar mais com o seu corpo e busca de dietas, meditação e também de exercício, principalmente aí para você ao ar livre, ok? Espero que tenha gostado aí, deixe sua olhinha, as previsões. Se é novo no canal, se inscreva, ative o sininho. Assim o YouTube vai notificar você toda vez que tiver assunto relacionado ao seu signo aqui, ok? Scorpion, muito obrigado. Obrigado, você.